Ainda tá ali, vamos jogar mais uma Ah, agora eu vou puxar a arma, cara Ele tá doido ali, tá trancado Vamos matar, vamos matar Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo, para tudo o que você tá fazendo, desce aqui embaixo e ganha com aquele like, o joinha Cara, isso me incentiva demais, eu dar continuidade ao meu trabalho e tá sempre trazendo vídeo aqui todos os dias Com esse cronograma novo, todo dia tem vídeo novo, de segunda a segunda E hoje trago para vocês um game um pouco diferente do que eu já trouxe aqui no canal para vocês Hoje trago Survival Royale Esse é um jogo que tá conquistando fãs, então decidi trazer uma gameplay aqui hoje para vocês Ele já tá disponível na Play Store, é só correr lá e baixar o jogo Inclusive, vou deixar o link para download aqui na descrição E vou avisando que eu sou muito ruim, tio Agora, é muito ruim mesmo Sempre fui um jogador intermediário um pouco alto ali de FPS Mas em computador, cara Eu já joguei Combate Arms, participei de campeonatos Já joguei CSGO, tudo mais Agora, cara, na tela do celular e tablet eu não manjo nada, nada mesmo Agora, se você quiser ver um cara que tá manjando demais Tá fazendo live quase todos os dias desse jogo É o canal do Frog, o link está aqui na descrição Confere lá o trabalho do cara Geralmente à noite ele tá fazendo lives aí O cara joga o fino, pá Então corre lá e aproveita E se inscreve também no canal do Frog, ele merece Faz um trabalho bacana Então vamos lá, molecada Vamos pular aqui na ilha O jogo inicia assim São 100 jogadores normalmente No caso, nessa minha partida é apenas 94 E um já morreu ali No lado esquerdo e superior Você pode acompanhar o número dos jogadores restantes no jogo E também tem ali minhas kills que acabam sumindo agora Só aparece quando eu mostro ali o mapa, beleza? Vamos escolher aqui um local Vou pular lá no fim da ilha Vamos deixar a galera pulando aí Eu quero pular um pouquinho longe E o pessoal tá voando, cara Parece até que o helicóptero tá fazendo cocô, rapaz Tá voando os pedaços, olha aí A galera tá pulando adoidado Vou pular lá no finalzinho da ilha Assim vai ter menos pessoas E eu posso durar um pouquinho mais de tempo vivo durante o jogo Já estamos quase chegando aqui no alvo que queremos Olha lá, tem uma cidadezinha por ali Então vamos saltar aqui mesmo E vamos selecionar o alvo, cara Eu tenho que ir mais à frente ali Eu quero ir bem pra pontinha da ilha Assim eu não vou ser cercado ou algo do tipo E morrer logo no início do vídeo Não pode, cara, eu já sou ruim Imagine se eu cair no meio da bagaceira toda Eu acho que a melhor estratégia Pra quem é ruim assim como eu É você sempre correr para os cantos da ilha Escolher um local mais seguro Onde só tem você no máximo ali na cidade Pra dar tempo de você entrar nas residências E se equipar, pegar as armas bacanas Pra poder ir em jogo Então vamos aqui Pelo que eu tô vendo, só tem eu mesmo Não tô vendo mais nenhum paraquedas Então é isso mesmo A cidade é nossa, tio Ou melhor, uma vila Não dá pra chamar isso de cidade não Mas tá nomeado como cidade ali Cada um desses pontos tem um nome Vamos lá no farol Vamos ver se tem alguma coisa Será que dá pra subir ali em cima, cara? Já pensou se tiver uma snipe ali? Ah, vai ser bacana, cara Vai ser bacana Vai, corre, corre, tio Vamos entrar aqui primeiro Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa Espero que já tenha aqui um colete Uma arma também, vai ser bacana Eu tava dando uma conferida ali no mapa E... Bom, já tem uma mochila aqui e uma granada Show de bola Vamos ver se tem mais alguma coisa Mais uma mochila Cara, eu acho que eu vou ficar com a outra mesmo Que é nível 2 Isso aí Munição pra pistola Então vamos saltar aqui pela janela mesmo Vamos voltar pela porta não Agora vamos dar uma conferida Pra ver se aqui No farol Se tem alguma escada, não sei Alguma forma de subir até lá Ih, parece que não, rapaz O negócio é oco É, não vai dar pra subir aqui não, tio Seria um local maneiro ali Pra ficar matando a galera Só que Eu não vou poder ficar ali por muito tempo Como vocês podem ver No lado direito ali Tem um safe period Onde você tem um tempo Pra poder mandar o pé da kit Porque a área vai diminuindo E é como se tivesse, digamos Um veneno ali Que vai arrudeando a ilha Fazendo com que os jogadores Se concentrem em um ponto Assim só um Vai restar vivo aqui, meu amigo É complicado Eu já cheguei a ficar em segundo Foi por pouco que eu não venci Ainda acertei alguns tiros No outro jogador Que ficou no finalzinho comigo Mas acabei morrendo Eu tenho uma mira muito ruim Então morri fácil Vamos dar uma conferida Se tem alguma coisa aqui Um capacete bacana Munição também Vamos ver se eu quero uma arma, cara Tô desarmado Tem que ter alguma coisa aqui Que é isso Pode ser até uma pistola, rapaz Já tá valendo Opa, tem uma pistola assim aqui Tem mochila Mas tem uma arma atrás aqui É melhor Isso aí Pegamos um rifle E agora tá bacana Eu acho que esse rifle aqui Se eu não me engano É o M4A4 E também tem uma 12 aqui A M860 Também é uma excelente aí 12 E vamos lá, cara Vamos cair fora Lá no mapa Como vocês podem ver Tem uma linha verde Que é sinalizando Onde a gente tem que ir O objetivo E também tem um tempo ali Que tá acabando É 800km Na verdade Até chegar até o nosso Alvo seguro Ponto seguro Ah, tem um boné aqui Mas eu não vou soltar o capacete não, rapaz Ficar com o capacete mesmo Pistolinha Mas já tem uma 12 ali Então não vou precisar Ah, camisa vermelha Eu gostei Tava querendo mesmo mudar o visual, cara Tá maneiro Bom, acho que a gente já Já tá até bem equipado aqui Eu não mencionei Mas como vocês perceberam A gente começa o jogo sem nada Pura de paraquedas Se te correr logo, rápido Para algum local E se armar, cara Dentro das residências Sempre tem alguma coisa Munição Colete também Mochilas Capacetes E entre outros Equipamentos bacanas Para você utilizar Vamos pegar esse Esse carrinho velho aqui Essa Kombi E vamos até o alvo Porque falta só 1 minuto e 40 segundos E ainda resta 700 metros É, 1km Tá longe Para chegar lá Em 1 minuto e meio Mas vamos lá Uma coisa que eu devo avisar vocês É que eu sou um péssimo motorista Meu amigo Pense no motorista ruim Apesar que esse carrinho Até que tem um domínio bom Mas eu vou trocar Por esse outro aqui Por esse Jeep Porque acredito que esse Jeep É um pouquinho mais veloz Então vamos com ele É, rapaz Eu acho que se eu estivesse De bicicleta Eu estava mais ligeiro Ou melhor Se eu estivesse de pé Eu estava mais rápido Que esse negócio Ih, rapaz É mais difícil de controlar ele Já me arrependi De ter largado a Kombi E eu não posso É... Me bater em nenhum local Porque eu vou perder life Ixi É, mas não perdi nada não Tá tranquilo Tem que tomar cuidado Para não dar batidas aí Porque aí eu posso morrer, cara Essa cidade aqui também Já está deserta Quem esteve aqui Já caiu fora Então vamos adiante Que a ilha é muito grande O que eu curti desse jogo É a quantidade de jogadores Que ele consegue manter Na mesma partida Cara 100 jogadores Ao mesmo tempo Já pensou? Imagine se esse jogo aqui Se tornar uma série Aqui no canal E se tiver como Criar uma sala E colocar 100 pessoas dentro Cara Dá para fazer live E colocar 100 inscritos Ou melhor 99 inscritos Comigo vai completar 100 Para a gente brincar, cara 100 pessoas Então Muita gente Vai poder participar Eu acredito que 4 partidas aí 5 partidas Todo mundo que estiver Acompanhando a live Vai poder jogar também, cara Eu acho que vai ser muito maneiro Então se vocês querem Ver mais vídeos Quem sabe até live Desse jogo aqui no canal Cara Não se esquece Ganca o like Comenta aí Oh, rapaz Estava moscando ali Já conseguimos a nossa primeira Eliminação E adivinha Foi um atropelamento Porque se fosse no tiro Menino Se o cara tivesse desarmado Eu com AK-47 Mesmo assim O cara me quebrava Todinho na porrada E eu não acertava Um tiro nele, rapaz É complicado Pense no menino Da mira ruim Não sei se vou durar Aqui pelo menos Ficar entre os 50 Últimos ali Os 20 últimos Mas vamos tentar, cara Geralmente Eu não passo ali Dos 20 A melhor posição que fiquei Foi segundo Como mencionei a vocês Matei apenas 4 Nessa partida Que fiquei em segundo Pra você ter noção, cara Era 100 jogadores Ao total E eu fiquei Em segundo lugar Mas eu só matei 3, cara Olha a vergonha Fiquei me escondendo O jogo todo Praticamente Vamos ver se a gente Encontra alguém Por aqui Tem que ficar muito ligado Não tem ninguém por aqui A estrada É um local Bem perigoso Se você estiver de perto Você pode ser atropelado A qualquer momento Geralmente os carros Andam na estrada Alguns entram no mato mesmo Vamos dar uma olhada Aqui onde a gente está Beleza Alguns entram no mato Mas o bacana De você ir pela pista Porque sempre tem um cara Como aquele lá atrás Que fica vacilando, cara A gasolina está quase Acabando o nosso carrinho Vamos deixar ela aqui Vamos deixar ela estacionada aqui Ah, tem outro carro Ali na frente Corre, corre, corre Ah, ok Eu escutei um barulho Agora acreditei Que tivesse algum carro Por aqui Por isso que estou dando Essa verificada aqui Talvez ele esteja vindo Ali longe Não, me parece Que não está vindo não Então vamos cair fora Estou ouvindo coisas Bacana Cara, eu não faço ideia Para que isso serve Isso aí O bacana desse jogo Que você também pode jogar Com seus amigos Cara, então pode fechar aqui Sei lá Quatro pessoas Por exemplo Vocês entram dentro De um carro Como esse daqui Eu não sei se isso aqui Vai suportar quatro pessoas Mas vocês podem entrar Dentro de um carro E sair por aí Matando gente Rapaz Quatro jogadores É muito bom Jogar em esquadrão Na verdade Eu acho que é assim Que eles pronunciam Aqui não tem guilda Nem nada do tipo Nem clã Aqui é esquadrão Eu não sei se tem tags Para o esquadrão ainda Mas você joga com seus amigos Cara, eu vou largar esse carro aqui Porque pense no bichinho ruim de controlar Vamos pegar aquele outro ali Você pode adicionar seus amigos no jogo Para poder brincar Só lembrando que o link do jogo Está aqui na descrição E não se esqueçam Do apoio de vocês Vamos tentar bater Mil joinhas Nesse vídeo Assim saberei Que vocês querem ver Mais conteúdo Desse jogo Aqui no canal O apoio de vocês É muito importante Nessa fase nova Que o canal está tendo Agora Mantendo os vídeos De bem glória Porém Trazendo muito mais vídeos Muito mais conteúdo Durante a semana Vídeo novo Todo dia E vídeo de outros jogos Também como temos o jogo Do Naruto vs Boruto Burotage Que eu estou curtindo demais Essa série Já já temos o terceiro vídeo Já tem dois aqui no canal E já já vou trazer O terceiro vídeo Aqui para vocês Beleza E também claro Tem Heroes Evolved Aí que eu comecei A fazer vídeos recentemente Se não me engano Já tem duas gameplays No canal De Heroes Evolved Vamos ver se a gente Encontra alguém por aqui Até agora nada Os moleque estão se escondendo Resta 54 Cara Vamos a pé Já estamos aqui Numa área segura Vi que está rolando Tiroteio por ali Aquela área vermelha Ali Agora desapareceu o alvo Vamos correndo Cara Vamos correndo Vamos a pé mesmo Chama menos atenção E É Fica mais fácil De ver o adversário Olha Alguém buzinou Hein rapaz Onde será Que estava esse cabra Devagar Devagarzinho aqui Na maciota Porque pode ter alguém Ali já de camper Esperando rapaz Um inocente Subir aqui o morro E o cara já está lá em cima Rapaz Do morro Esperando Protegendo a boca Então tem que ficar muito ligado Pode subir de peito aberto Não rapaz Não está tudo tranquilo Por aqui Perigo está rolando No outro lado Aqui Da área segura Vamos entrar aqui dentro Rapidão Vamos ver se tem alguma coisa Bacana Botinha Capacete é o mesmo Que eu tenho Vamos pegar Essa botinha aqui Vamos ver se tem mais Alguma coisa Cara Tem um Um capacete Que é muito maneiro Aqui Eu peguei Em uma partida Anterior A partida Do teste Do game Espero que eu pegue Nesse jogo Aqui também E também Um colete Pegou um colete Muito maneiro Tenho 12 aqui Mas eu já tenho Uma Então vamos deixar Essa aí Vamos ver se tem Alguém por aqui Estou em uma Excelente posição Aqui para Eliminar um alvo Então está bacana Mas parece Que não tem Ninguém por aqui Então vamos Meter pé Tem uma Metreca ali Uma calça Munição Nada demais Isso aí Chegou ninguém Por aqui Até agora Ah tem um silenciador Ali para Pistola Vamos pegar Caso precise Está ali né Já que tem espaço Ainda na mochila Tem bastante espaço Ainda para falar a verdade Vamos pular por aqui Eu acho que não morro Isso aí Não sofri dano nenhum Então já sabemos Que dá para pular Na parte superior Ali Das casas Mas não se for um prédio Se tiver três andares Eu acho que Complica Dos andares Então é melhor ficar ligado Para não acabar se matando Cara eu me matei Aqui jogando Na partida anterior A partida que eu peguei O capacete Eu estava Andando no telesférico E cara Eu me movimentei Acabei caindo E caí em cima de uma pedra Morri Foi uma morte muito feia Eu não tinha matado ninguém Eu fui um dos 20 primeiros A morrer Bom Até aqui Metade Mais da metade Dos jogadores Já eram Eram 94 E resta agora Apenas 44 Então Diminuiu muito O número de jogadores Porém a área Está fechando cada vez mais Então galera Vai se encontrar O número Vai começar a cair Olha lá Mais um morreu Agora tem 43 Apenas E a tendência É continuar caindo Cada vez mais Como vocês viram Ali no mapa Tem um círculo Um círculo branco E aquilo ali Vai fechando Cara Porque vai vir logo em seguida A linha vermelha Ali que é indicando Que está o veneno Então a galera Tem que correr Cara Tem que correr rápido Ainda resta 50 segundos Aqui Do Do save período Então está tranquilo Vamos até ali Vamos ver se tem Alguma coisa bacana Para a gente Essas casinhas aqui Mais que uma vila Vamos chamar isso aqui De uma vila Porque chamar isso aqui De cidade Meu amigo Está complicado Rapaz tem que olhar Para os dois lados Antes de atravessar a rua Sua mãe não te ensinou isso Rapaz Atravessar assim Que nem doido Sem olhar por lado Aí é suicídio Rapaz Vamos ver aqui Abrir a porta Nada por aqui ainda Beleza Ah tem uma AK Cara E eu curti Vamos tirar 12 Vamos colocar AK Minha arma favorita Dos FBS Sempre foi a AK Apesar dela ser Uma arma bem difícil De você ter controle Ali Tem que tomar muito cuidado Com a rajada Eu não sei se aqui Vai funcionar da mesma forma Porque eu só dei teco Até agora Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Por enquanto nada Vamos olhar o que é isso aqui Ah cara Olha aí Que armadura maneira Cara Conseguimos Foi exatamente essa Que eu consegui Em uma partida anterior Maneiro 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 demais Cara Essa armadura aqui É show de bola Só falta agora Pegar o capacete Mostro Só tô dando uma averiguada Aqui se tem Algum Algum vacilão Vindo correndo ali A pé Eu já posso pegar Eu já posso pegar Longa distância Aqui com a AK Bacana Depois vai ser Equipar uma Uma mira bacana Pra essa AK Ela tá com a mira ali Meia boca Cara Aquilo ali É o que eu tô pensando É uma bazuca Pai Ah moleque Vamos usar ela já já Vamos deixar ela aqui guardada Beleza Vamos subir aqui Em cima rapidinho Bota É a mesma que já tenho Munição Uma máscarazinha ali Acredito que essa máscara Eu não tenho certeza Mas acredito que ela vai Proteger um pouco mais Ali do dano É Da área Perigosa Não sei se é veneno Aquilo ali ou não Pra poder confirmar Para vocês Como vocês podem ver Lá amarelo E Não tem ninguém por aqui Aquela barreira lá Amarela É ela É Que Fecha a ilha Que vai diminuindo O espaço E todo mundo é forçado Aí Pra uma área Determinada Bom Resta 34 Jogadores Agora já era 60 Apenas um terço Dos jogadores Que começaram a partida Ainda estão aqui Como a gente tá numa posição bacana E ainda tem ali Quase dois minutos No período Safe Eu acho que dá pra ficar aqui um pouquinho Eu tô numa área Na área safe Aqui eu tô tranquilo Tô protegido Então vamos ficar aqui Camperando um pouquinho Ver se vem algum adversário Tô numa área bacana Até agora Pra ninguém Rapaz Parece que não vem Ninguém por ali Vamos cair fora Então Não vou ficar aí O dia todo Esperando não Tio Vamos lá Estou a 600 metros Do Do alvo Do alvo Que precisamos ir Então vamos pegar Essa combizinha Vé aqui E vamos até lá Tem que virar na maciota Né rapaz Porque o cabra é barbeiro Se eu der uma acelerada Se eu der uma acelerada Retada aqui Eu posso parar lá Naquela árvore ali Então é melhor Tomar cuidado Vamos devagarzinho aqui Até agora Eu não tô vendo Nenhum adversário Ninguém por aqui Algum drop Alguma caixa Que deve ter caído ali Algum box Vamos até lá Isso aí É isso mesmo Agora tem que tomar cuidado Porque pode ter Algum jogador por aqui Então tem que subir Ligado Ligadaço Opa 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 Olha um jogador ali Rapaz Pega Ah não Tá com essa mira Cara Eu não vi Eu tinha pegado ela Cadê Cadê Essa mira é boa Só que A movimentação de câmera Dela que é ruim Ué O cara sumiu Oxente O cara tá com Camuflagem boa Vamos subir aqui em cima Vamos subir aqui Ou será que o cabra tá aí Eu acho que ele tá aí dentro Acho que aquele cara correu aí dentro Vamos jogar granada Que aí ele corre Olha ele rapaz Vamos jogar outra granada É duas Explode granada Ih demora do trem Explodiu agora Ele ainda tá ali Vamos jogar mais uma Ah agora eu vou puxar a arma cara Ele tá doido Ele tá trancado Vamos matar Vamos matar Isso Isso Duas eliminações Já conseguimos Beleza Quer dizer Apenas duas eliminações Parece que tem algum adversário por aqui Cadê Cadê o cabra É lá à frente Vamos à frente Eu acho que é alguém que tá trocando tiro Não é Não está me atacando não Então vamos lá Parece que é algum carro Cara Algum motorista doido aí fazendo zoada Opa Vem algum carro por aqui Olha lá Olha lá Tá ali embaixo Eu sabia O barulho Deve ser algum barbeiro Rapaz Esse aí parece que é mais barbeiro que eu Cadê ele Cadê ele Ai Meu Deus Da onda eu tomei Da onda eu tomei Agora tem que correr Cara Não tem jeito Eu não tô vendo o adversário Então vamos Vamos só correr aqui Eita Ali Ali Cara Eu tenho que aumentar a sensibilidade É sério Eu tô arrastando muito aqui a mira Mas tá lento demais Aí acertei um Mas foi no pé Cara Ele se jogou no chão Malandro Tá muito lento a sensibilidade É sério Tô puxando muito Calma Calma Ele tá ali Deixa ele sair atrás da árvore Ele tá meio bugado Agora sim Ele deu a cabeça Isso pai No crânio Tá aí Três eliminações Vamos lá Vamos ver se essa parada Deixa eu ver pra que serve Essas paradinhas aqui Parece que serve pra nada Peraí que eu tô tomando um tiro Meu Deus do céu Acabei sendo eliminado Cara Eu fui Fiquei na posição 14 Aí nessa partida Não fui tão bem assim Esperava ficar pelo menos ali Entre os 10 Melhores da partida Mas é isso aí Eu acho que tá bom Pra um início Então é isso jovens Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui Se você curtiu Ganca Aquele like Compartilha esse vídeo Comenta aqui abaixo também E se for novo no canal Inscreva-se E ativa as notificações Para receber futuros vídeos Então é isso Até a próxima